Eu nunca imaginei fazer um crepe tão fácil na frigideira. Vocês me pediram, hoje eu trouxe um lanche super top pra você aí aproveitar a sexta-feira com a tua família. E o melhor feito em menos de 10 minutos. Bom, pra começar nós vamos precisar de uma cebola. Eu tô fritando ela em um pouquinho de óleo. Bom, agora que a cebola já está bem douradinha, eu vou acrescentar 4 linguiças frescas. 4 gomos, gente. Só tirei o gomo, tá bom? Tirei a pelinha e deixei aí a linguiça. E aqui nós vamos dourar tudo muito bem. Vou acrescentar um pouquinho de sal, páprica doce, tempero baiano e um pouquinho de cominho, gente. Mas tudo isso aqui é opcional, você pode colocar o tempero que você gosta e que tem aí na sua casa. Nesse ponto já dá pra colocar um pouquinho de cheiro verde e já está pronto aí o nosso recheio. Bom, pra fazer a massa nós vamos precisar de um ovo, uma pitada de sal, tempero baiano, vou temperar também com um pouquinho de cominho, uma colher de fermento químico, aquele fermento de bolo, uma colher de açúcar também, eu tô colocando 60 ml de óleo e 220 ml de água. Agora é só a gente mexer pra misturar tudo muito bem. E o nosso último ingrediente é uma xícara e meia de farinha de trigo. Já deixa eu te dar um recadinho, nossos vídeos estão sendo entregues pra quem está interagindo com a página, ou seja, curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos. Então não deixa já de compartilhar com todos os teus amigos, assim você sempre vai estar recebendo nossos conteúdos. Bom gente, numa frigideira untada, eu tô colocando com a ajuda de uma colher aqui no centro, duas colheres de massa. Feito isso, já podemos colocar o recheio e cobrir com mais um pouquinho de massa. Olha só como é fácil, gente! Lembrando que o meu fogo tá baixo, tá? Sempre com fogo baixo pra não queimar. Aqui nós vamos dando uma ajeitadinha, olha só! E daí é só a gente deixar aí cerca de uns dois minutinhos, aí a gente já pode virar e fica super douradinho. Olha só, muito fácil, gente! Está pronto o nosso crepe! Olha que top! Eu tô fazendo outra aqui com mussarela, e eu vou te falar uma coisa, esse lanche é super versátil, você pode usar o recheio que você tem na sua casa. Tá? Abra a geladeira, vê o que tem, e coloca aí que com certeza vai ficar maravilhoso! E se você tá gostando do vídeo, não esquece já de deixar o seu comentário aí embaixo, dizendo que você está gostando, pra que a gente saiba se você curte esses vídeos assim de lanches fáceis. Lembrando que todos os dias aqui na nossa página nós temos conteúdos assim, super práticos pro seu dia a dia. Então não deixe já de seguir a nossa página Receita Show de Bola pra você não perder mais nada! Pronto! Se você não sabia o que fazer hoje à noite pra janta, então já sabe, gente! Você vai amar essa receita e toda a tua família também! Bom, essa foi a nossa receitinha! Beijão pra todos e até amanhã, galera! Tchau, tchau!